Qual o valor de um amigo? Escudo do meu coração Quem já provou fidelidade? Aliança mais forte que o sangue Pois escolhe me amar por quem sou Seu olhar me diz sempre a verdade Para mim você é mais chegado Que um irmão Amigo, você para mim É mais precioso que o ouro Num mundo de tanto interesse Sua amistade pura por mim É como um esconderijo Refúgio secreto amigo Tesouro de raro valor Qual o valor de um amigo? Escudo do meu coração Quem já provou fidelidade? Aliança mais forte que o sangue Pois escolhe me amar por quem sou Seu olhar me diz sempre a verdade Para mim você é mais chegado Que um irmão Amigo, você para mim É mais precioso que o ouro É mais precioso que o ouro Num mundo de tanto interesse Sua amistade pura por mim É como um esconderijo Refúgio secreto amigo Tesouro de raro valor Meu amigo Meu amigo Meu amigo Quem pode comprar Quem pode pagar Pra ter um amigo Quem pode comprar Quem pode pagar Pra ter um amigo Não dá pra medir Nem pra mesurar Qual o valor De um amigo Não dá pra medir Não dá pra medir Não dá pra medir Não dá pra medir Que de um amigo Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí Just like you had me Cause lately I've been stumbling It feels like I'm recovering But I think it's only for tonight I got a midnight bottle Gonna drink it down A one-way ticket Takes it to the times We had before But everything felt so right If only for tonight A midnight bottle Gonna ease my pain From all these feelings Driving me to say Thank you Everything's alright Everything's alright If only for tonight If only for tonight If only for tonight If only for tonight Yeah Midnight bottle Take time away From where we are From where we are It's... ...